Olá, amores! Toda prosperidade e bênção na vida de cada um de vocês. Desculpem as demoras, mas é que com essa loucura que dá no mundo, né, meus amores? Só Jesus para nos dar muita força para prosseguir, ainda mais vivendo em um país vizinho desta maldita guerra, meus amores. Mas vamos que vamos, vamos de energia positiva, muitas vibrações e peço orações para todos vocês, meus amores. Resumindo, vamos fazer hoje esse belo square aqui que eu não fiz, ele é bem diferente, tá? Por ele ser, ele é um pouquinho diferente do tradicional, então eu vim trazer aqui para vocês, eu já comecei meu processo de montagem, meus amores, e como eu prometi que eu traria todos eles aqui, então não custa nada, né, meus amores? Sei que tem algumas pessoas super ansiosas, esse square aqui é o do solzinho, tá? Talvez eu nem colocasse ele no meu, mas como tem algumas pessoas que querem fazer exatamente igual, eu vim trazer. Rapidinho, aqui nós vamos estar utilizando essa agulha dois e meio de dois milímetros que eu vou estar utilizando, tesoura e essas duas cores, azul no vestido, ele é esse azul forte e o branco, que eu vou estar utilizando esse branquinho aqui, como eu acho ele bem mais fininho, eu vou estar utilizando ele no duplo, tá? Mas você pode estar usando o fio que você tiver, esse aqui são fios amigurumos, não é amigurumi a marca, ele é o Elise, tá? Mas é Elise, mas eles são fios amigurumos, você pode estar utilizando, meus amores, o fio que você tiver, o que você tiver, o material que você tiver, inclusive, seria interessante que você tivesse todos da mesma marca, da mesma espessura, mas se não tiver, a gente tem que usar o que nós temos, né? Acho que também fica muito interessante, eu ficaria muito feliz também de poder ver o trabalho de vocês, tá? Eu gostaria que, se possível, vocês me seguissem lá no Instagram, né, gente? Vamos dar esse feedback, vocês olham o meu trabalho, mas eu não consigo ver o de vocês, né? Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem me marcar lá pra mim poder ver, tá? Então, vamos lá. Eu vou estar começando aqui, resumindo aqui, nós vamos começar fazendo o anel mágico e quatro bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Vamos lá. Pro anel mágico, você pode simplesmente fazer essa laçadinha aqui e pegar aqui a primeira por baixo, passar a agulha por baixo, por cima da segunda, fazer a voltinha e pegar aqui. Ou simplesmente fazer como eu faço, eu só, ultimamente eu faço esse mini aqui, venho aqui, pego e já faço meu anel, que pode ser mais viável pra algumas pessoas dessa forma, tá? Então, eu subo três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Laço e faço mais dois pontos altos aqui. Fiz um, laço e faço outro. Agora eu faço as duas correntinhas de espaço e faço três pontos altos. Feito os três pontos altos, as duas correntinhas de espaço e eu terei que ter um total de quatro bloquinhos. Ficando assim, meus amores, os quatro bloquinhos de ponto alto separado por duas correntinhas de espaço, tá? Aqui as minhas duas correntinhas, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha onde iniciou, uma, duas, três, e fecho esse ponto, ou simplesmente, fecha esse ponto, ou simplesmente você pega e corta ele. Eu vou fazer num esqueminha aqui diferente, tá? Eu dou uma alongadinha nele, como eu vou seguir usando ele mesmo pra fazer a borda, eu não vou cortar, mas se você quiser, você corte, fique à vontade. É uma forma que eu utilizo, que pode ser algo a mais pra vocês, aí você vem aqui nessa do meio, tá? E puxa, fechou o pontinho. Agora nós vamos pra outra cor, vamos mudar de cor. Então, eu geralmente, quando nós vamos mudar de cor pra qualquer outro trabalho, né, nós fazemos isso aqui, damos a nossa laçadinha inicial dele pra segurar. Então, eu venho aqui, no cantinho, tá? Eu venho aqui no cantinho, inclusive eu posso até pegar, ó, já pegar esse que eu alonguei, pego ela aqui, ó, ele já vai tá preso aqui mesmo, pego ele aqui, ajusto, e venho aqui, ó, pego o branco, passo aqui, ó, firmei o fio, firmo ele, né, se eu quiser eu pego mais, dou mais uma voltinha aqui fazendo um ponto baixo e subindo aqui, fazendo uma, duas, fazendo os três, as três correntinhas e laço novamente fazendo ponto alto, que as nossas, as nossas quinas, a quina dessas carreiras ficaram assim, ficaram três, três pontos altos, a primeira é as três correntinhas, aí, mais dois pontos altos. Mas as quinas serão três pontos altos, essa daqui eu só vou completar ela com mais uma correntinha e mais três pontos altos na minha volta, mas na próxima será dessa forma. Então, agora aqui, eu faço uma correntinha de espaço e já vou aqui no próximo. E vamos pra aqui, né, fazer o ponto alto. Da forma que eu falei, ó, vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço e faço mais três pontos altos. Quando você laçar, você já deixa na posição certinha, pra que ele fique bem bonitinho. Pra que ele já crie o cantinho, viu? Dessa forma que ele vai ficar aqui os outros. Então, eu laço. E vou pro próximo. Eu fiz uma correntinha e vou pro próximo. Fazendo os três pontos altos. A correntinha de espaço e mais três pontos altos. Eu já fiz essas duas aqui, agora você faz as outras aí, já assim. Não tem segredinho, né? Então, a gente faz aqui, ó, a conclusão dos três pontos altos desse aqui. A correntinha de espaço e vem bem aqui, eu fechar aqui na terceira. Onde a gente iniciou a terceira correntinha, onde iniciamos. Fecho com baixíssimo, tá? Agora, eu simplesmente posso pegar, eu volto pra minha cor. Não tinha aqui, eu não tinha deixado esse fio no anterior, o azul. Pois é, agora que eu volto aqui, eu pego ele. Eu posso simplesmente pegar e passar ele por aqui por dentro, ó. Passo ele por aqui por dentro dessa argolinha dela, ó. Onde eu fechei com baixíssimo. E venho aqui, ó, venho aqui no meio, pego, fazendo, ó, eu peguei e faço aqui, ó. Prendi ele aqui com ponto baixo. Já prendi ele com ponto baixo, aí eu subo a correntinha, ó. Uma, duas, já dá as três aqui. Já prendi com ponto baixo, já conta aí, duas, três. Aí laço e faço. Aqui o canto. Eu posso fazer só um lado do canto. Aqui no caso fica as três, igual tava antes. Nesse caso eu faço só um lado do canto, tá? Pra ficar mais estável. Pra fechar no final. Faço um lado do canto. Deixo aqui o meu fiozinho aqui, ó. Solto aqui esperando. Ele vai ficar esperando na próxima carreira, eu vou pegar ele aqui. Aí eu faço, fiz os três pontos altos, né? As três correntinhas, os dois pontos altos. Aí eu faço a correntinha de espaço. Venho aqui, ó, no espaço que eu deixei de uma correntinha, eu faço três pontos altos aqui nele. Feito os três pontos altos, eu faço uma corrente de espaço e venho aqui pro canto, ó. Confiro aqui as três, os três pontos altos. Bem aqui no meio tem um espacinho. Se ficar juntinho assim que não estiver conseguindo ver, você sabe que aqui tem uma correntinha de espaço. Aí nela que você vai trabalhar os três pontos altos. A correntinha de espaço e mais três pontos altos. Certo? Não tem segredo. É esse o trabalho, é esse, é essa a situação de todo esse trabalho. O trabalho, chega aqui no espaço e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Três pontos altos. Uma corrente de espaço e vou na próxima quina. Fazendo a mesma coisa, não tem segredo, meus amores. Faço os três pontos altos, uma corrente de espaço e mais três pontos altos. Fiz metade do quadrado. Deu pra entender? Eu volto já já aqui com vocês, ó. Pra mostrar essa mudança de novamente. E chegando aqui novamente, ó. Nesse meio aqui, eu laço, fiz a correntinha de espaço, laço e vou completar aqui, ó. Os três pontos altos. A correntinha de espaço. Venho aqui na terceira, ó. Uma, duas, três. Pego aqui, ó. A minha linha que tá aqui atrás. Eu venho, pego ela aqui, ó. Passo ela junto já. Ajusto esse aqui, ó. Pra segurar. Então, eu pego. E faço aqui, ó. Ponto. De segurança. Segurei ele e sigo fazendo a mesma coisa. Fiz aqui os três pontos. Laço. E faço os dois pontos altos. Três correntinhas. Dois pontos altos. Faço metade, né? Em todo canto eu vou fazer isso. Faço metade. E deixo ele aqui paradinho. Gente, eu acho que não fica tão ruim. Ele fica ótimo. Assim, você não precisa ter que tá cortando toda a carreira. A menos... Que você queira trocar de cor. Se você quiser trocar de cor, se você quiser trocar de cor, é diferente. Na troca de cor, tudo bem. Aí, você corta e bota outra cor que você quer. Que também fica muito interessante o resultado, tá? Mas, no momento, o trabalho é só esse, tá? Eu venho já mostrar como ficou. Total, né? Eu vou concluir o meu igual esse aqui. Deixar... Aqui eu fiz sete carreiras, mas você pode fazer oito também. Que tem alguns square que tem oito. Fica ao seu critério. Se você quer fazer mais uma carreira. Mas tem que fechar essa daqui no azul, tá? Aí, no caso, teria que fazer dois. Sendo assim. Fica ao seu critério. Tá? Eu venho já mostrar como ficou. Detalhes, amor. Mais uma vez aqui pra vocês prenderem esse pontinho aqui de trás, tá? Pra que ele fique bonitinho. Ele mesmo que ele fique assim, mas ele tá preso aqui, tá ótimo. Melhor do que ficar cortando. Resumindo. Chegou aqui, novamente, você quer grudar ele? Olha como tá ficando, gente. Ó o foco. Aí, você vem aqui, ó. Bota ele por trás, ó. Pega aqui ele. Passa a agulha por baixo dele. E pega o branco. O branco, ó. O branco. Você traz o branco. Traz só o branco. O branco vai ser simplesmente só pra fixar o azul. Ele fica preso aqui, o azul. Cadê? Cadê de novo? Você vem. Ó, ele tá preso aqui, o azul. Você pega. Puxa o branco, mas ele vai... De forma que ele vai ficar preso. O azul. Só pra fixar mais uma vez. Ele tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Presinho. Eu peguei ele aqui embaixo. Aí, eu faço o outro. Laço e faço o terceiro, né? Que são três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aí, eu venho e pego ele aqui novamente. Ele vai ser pego aqui, ó. Venho aqui no terceiro. Aqui no terceiro. E faço a mesma coisa, ó. Que eu fiz anterior. Passo aqui. Fazendo baixíssimo. Então, ele tá aqui, ó. Já no ponto. Bonitinho. Ó, já tem um espaço aqui, normal. Aí, eu pego ele. Ele já tá preso aqui, ó. E faço... Não. Ah, pego ele aqui. E faço... Prendo ele, né? Fazendo ponto baixo. Deixo aí, um, dois, faz as duas correntinhas e sigo fazendo os pontos altos. Dois pontos altos. Correntinha de espaço. E venho no espaço fazendo os três pontos altos. E assim eu sigo, gente, até chegar ao tamanho que eu quiser. Porque isso daqui é infinito. Você pode fazer até o tamanho que você desejar. Até uma coxa de cama. Se você quiser fazer nesse segmento um quadrado gigante. Dá pra você ir fazendo, tá? Não tem segredo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bem, amores. Estamos aqui, tá? Pra finalizar. Foi feito aqui, ó. Oito carreiras. Finalizou com a branca. E na hora aqui. De finalizar, você faz a correntinha de espaço. Vem aqui na terceira. Faz o baixíssimo. E vem aqui, faz outro baixíssimo. Alonga. Corta e arremata. O arremate é fazendo... Fazendo aqui o modo invisível. Pego a agulha mais fina aqui pra facilitar. Passo ele pra cá. E venho aqui do modo invisível pegando aqui por trás, ó. Saindo bem aqui no meio do ponto. E então, eu faço um nozinho de segurança pra que ele não solte. E corto. Certo? É isso, meus amores. E também, ó. Tem esse aqui. Pra você que não sabe. Eu não tinha observado, mas é o mesmo, gente. É incrível como a diferença, às vezes, só da cor. Lembrando que esse square aqui é o tradicional. Só de uma cor. É o mesmo square. É esse aqui que nós fizemos agora. Não tinha observado. Só descobri isso agora há pouquinho, sabe? A diferença foi só que colocou outra cor. E tem esses aqui também, gente. Esses minúsculos que é feito vestido, né? Tem muita gente que já fez vestido. Fez blusa. Inclusive, é a blusa que a Camila Queiroz tem uma, né? Nossa! É desse aqui. Que esse aqui é a alça. Esse pequenininho. Minha filha tá louca por essa blusa, querendo. Eu vou fazer uma pra ela. E tem esse aqui que você pode fazer. O square da blusa. Que a maioria são esses quadradinhos, né? E esse aqui é a alça. Tem um square aqui, que é o do cogumelo. Que ele é, exatamente tem esses pequenininhos aqui. Por isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Que feito a bolinha, você pega uma daquelas carinhas de emotio que eu coloquei aqui no canal. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui embaixo. Então, você faz e faz três carreiras. De ponto. Desse ponto aqui. Dessas aqui. E em seguida você gruda esses pequenos. Espero que vocês estejam compreendendo. Mas assim que você ver a foto da capa, você vai entender do que eu tô falando. Tá? Dar o zoom. E faça. Eu espero que vocês tenham gostado. Que por favor curtam, se inscrevam no canal e compartilhem o máximo. Eu vou tá melhorando os vídeos. Vou deixar mais favorável. Deixem seus comentários que isso ajuda muito. Ajuda muito esse feedback. E me sigam também lá no Instagram. Pra que a gente possa ter um feedback melhor. Beijos e até o próximo.